Olá, eu sou Diego Amorim e seja muito bem-vindo ao Boletim a Mais com as principais notícias da manhã desta quinta-feira, 11 de fevereiro. Começo com a informação de que virou o ano, passaram as eleições no Congresso e continua em definição em torno de um possível retorno do pagamento do auxílio emergencial que deixou de valer em janeiro deste ano o auxílio este que estava sendo pago pelo governo federal em meio à pandemia da Covid-19. O novo presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou hoje de Paulo Guedes, ministro da Economia, uma solução imediata nas palavras de Arthur Lira sobre esse assunto. O repórter Wilson Lima nos informou que o governo só deve enviar a sua proposta sobre o tema ao Congresso Nacional depois do Carnaval. Ontem à noite, a Câmara aprovou com uma votação expressiva o projeto que trata da autonomia do Banco Central e que já havia sido aprovado no Senado. O deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara, disse que a votação, nas palavras dele, demonstra a força da nova base do governo de Jair Bolsonaro. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi ao Twitter comemorar a aprovação desse importante projeto que trata da autonomia do Banco Central e disse que Jair Bolsonaro é o presidente mais liberal na economia, claro, que o Brasil já teve, segundo Fábio Faria. No Senado, nos informou o repórter Lucas Valença, o novo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, cumpriu a promessa que fez a esquerda para ter o apoio desses partidos da esquerda na campanha lá no Senado e criou formalmente a liderança da oposição no Senado Federal. Hoje teve pela manhã a fase de número 80 da Lava Jato e o Cláudio Dantas nos traz todos os detalhes desta nova fase da operação. O TRF-4, em Porto Alegre, enviou o processo de Lula sobre o sítio de Atibaia aqui para Brasília, para o Superior Tribunal de Justiça. E agora à tarde, a partir das 15 horas, Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, vai participar de audiência muito importante no Senado Federal porque a partir das explicações do ministro, Pacheco poderá decidir se instala ou não a CPI da Covid justamente para investigar possíveis crimes cometidos pelo governo federal durante a pandemia. Na economia, para finalizar, destaque para a informação divulgada na manhã de hoje pelo IBGE de que o setor de serviços despencou 7,8% em 2020, claro, em razão da pandemia da Covid-19. Continue acompanhando tudo conosco em antagonista.com e, claro, no nosso aplicativo a mais para você que é o nosso assinante. Um grande abraço, até amanhã e tchau!